Eu fiz um arranjo bem legal, ai gente, ó, eu não posso demorar muito porque hoje eu tenho muita coisa pra fazer, então eu vou conversar pouco. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu fiz, tá? Tá tudo espetada, ai caramba, tá tudo espetada aqui, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho do que eu fiz, ó. Eu fiz a flor angélica. O que o Marcelo tá rindo aí, que engraçadinho. Silvana Saraiva, boa noite, seja bem-vinda. Bete Oliveira, boa noite, seja bem-vinda. Falta música pra sair dançando, pra mim tá ótimo. Ó, eu fiz a flor angélica, que eu vou contar pra vocês já já, ó. Tá? E fiz ela também na versão de margarida, ó. Não sei se assim tá perto, assim tá melhor pra vocês verem, né? Ó, essa daqui eu deixei sem folha, tá? Porque o arranjo tá bem cheinho, mas algumas eu coloquei quatro folhinhas aqui, ó. Só pode dar um tchanzinho, né? Aí eu vou contar pra vocês como é que eu fiz. Essa foi que tá... Velce Rosales, boa noite, feliz aniversário. Obrigada, Velce, Deus abençoe, viu? Quem foi chegando aí, gente, vai compartilhando, tá? E ó, fica até o final que vai ter sorteio, hein? Vou sortear três peças hoje. Ó, e fiz a nossa lindíssima Samambaia Grécia. Olha que linda, gente, ó, ó, ó. Eu não sei se aí aparece, mas ela tá com uns nuances mais claros, ó. Samambaia Grécia. Então... Ai, fiz uns botõezinhos... Eita, lasquei. Fiz uns botõezinhos também, gente, ó. Tira daqui pra vocês... Ó, fiz o botãozinho também, tá? Xanda Bento, boa noite, seja bem-vinda, Xanda. Hoje eu tenho que... Ah, a Marcela não teve a ver na sua cara, não, né? Então, gente, vamos lá. Pra nossa... Ó, eu vou começar aqui falando com vocês sobre a nossa flor angélica, tá? Essa ideia aqui, gente... Rosa Ribeiro, boa noite, cheguei, tudo bem? Seja bem-vinda, Rosa. Vou pegar as duas flores pra ficar melhor, né? Pra mostrar pra vocês. E quem sabe deixar aqui por cima, né? Pra não ficar baixando. Ó. Dá uma só colher. Essa ideia aqui... Dessa flor... Eu vi na... Na minha amiga mexicana, que é Criação de Serenita, tá? Ela fez uma flor igualzinha. Eu só modifiquei alguma coisa aqui dentro. Eu só mudei um pouquinho aqui, tá? Mas essa inspiração aqui foi na aula dela, que eu amei desde quando eu vi. Tanto é que eu pedi esse frisador pro Marcelo aqui da Morisca. Justamente por conta dessa aula dela. Mariana Gossal, eu amei. Da Samambaia linda. Samambaia... Da Samambaia Grécia e a Gin. A gente tem a Baby, a Amy e a Gin, tá? Se ganhar de vídeo frete comigo, também vou ganhar. Então, gente, isso daqui eu não criei, tá? Eu assisti uma aula e gostei. E fiz a minha versão e coloquei mais umas peças. Ó, tá de novo essa nuvem passando aqui. Minha live hoje tá com efeitos especiais, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Não tá umas nuvens passando? Eu não sei de onde que tá vindo isso aqui. Será que é por conta da... Não, não é porque eu sempre coloco esse... Esse vidro aqui. Não entendi. Eu acho que é da transmissão mesmo. Ó. E com esse mesmo frisador aqui, da Florangélica, eu fiz a margarida. Tá? A diferença foi o quê? Que eu arredondei as pontas. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E também, vou deixar aqui por cima, né? Uma de cada. Vai ficar mais fácil, porque eu não preciso que eu não vou dar abaixão. O botãozinho. Ó. Fiz dois só. Vou fazer mais um. Mônica Pereira da Silva, boa noite. Estrasada não. Chegou na hora, mulher. Chama o povo aí. Ó. E essa é uma baia grécia. Tá, gente? Ó. É. Por isso que eu tô de rosa. Tá vendo? Pra combinar. Né? Então, vamos lá. Vou começar com a nossa Florangélica. Tá, gente? Antes de mais nada. Né? A maioria daqui me conhece, mas como vai ficar gravada, outras pessoas vão assistir, né? Me chamo Kelly, do Canal Arts Lorena 2. Sou representante da empresa MFM Produções, tá? Empresa de frisadores e resina e moldes em silicone. Então, os frisadores nós estamos com promoção até o dia 19 de maio. Tá bom? Se você estiver assistindo essa live depois, já acabou a promoção. Tá bom? Mas até dia 19 de maio, estamos com 15% de desconto nos frisadores em resina. Então, aproveita que tem bastante novidade, tem bastante lançamento e vai vir muito mais. Rita Florido, boa noite. Maria Aparecida Parra, dias minhas clientes. Boa noite, seja bem-vinda. Então, bora aproveitar. Você que, por acaso, assim, fez seu orçamento e esqueceu no mar do esquecimento, ressuscite ele e vamos fazer de novo. Vamos calcular de novo. E bora aproveitar, porque tá no espetáculo. Vai saber quando vamos ter outra. Mas eu acho que logo, logo vamos ter outra, viu, gente? Vou dar um spoiler pra vocês. Logo vamos ter outra. E vamos ter mais novidades também, tá bom? Temos mais peças novas a caminho. Meu chefe tá gerando as peças ainda. Então, vamos lá. Gente, eu vou usar a flor angélica, tá? Eu tô usando esse frisador aqui, ó. O nosso é verde, tá, gente? Ó, os nossos frisadores da nossa presa são verdes. Mas isso aqui eu já tinha. E eu vou usar, né? Lógico que eu não sou besta, né? Ó, flor angélica. Eu vou fazer ele no branco. O branco eu já frisei, tá? Pra não ficar frisando a mesma peça igual 500 vezes, né? E tô usando EVA rosa, ó. Tá? Esse EVA aqui tá um de rosa. Vou aquecer ele. Eu vou mostrando as peças de acordo com como eu vou frisando, tá bom? Acho que fica melhor, né? Pra não ficar falando um monte de vezes. Até porque eu vou estar usando bastante peça, então... Deixa eu mudar isso lá pra cá. Não sei se ele vai segurar aqui, mas acho que ele vai ficar um pouco. Deixa eu ver quantas pessoas. Temos 11 pessoas. Gente, compartilha aí essa live aí, hein? Ajuda a amiga aí. Gente, a outra live que a gente fez... Eu vou colocar aqui, tá? Pra esquentar enquanto isso. A outra live que a gente fez... Eu vou dobrar, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu sempre corto um pouco, mas eu sou meio exagerada, mas... Eu sempre aproveito essa sobra, tá? Vou dobrar aqui, porque se eu não cabe no sujo, eu enxergo. A última live que a gente fez, que foi da Peperoma, que foi um sucesso. Gente, aquela live foi um sucesso. Ela já tá em 19 mil visualizações, gente. Eu fiquei abismada com o tanto de gente que assistiu essa live. E ainda tem gente que tá reproduzindo. Então, tô muito feliz. Teve a minha amiga Nalu, que fez na versão morango. Tem a minha amiga Nauva, que também fez. Quem mais que fez? A Bruna Freitas também fez, gente. A Bruna Freitas arrasou. Edi Maral, chegou. Então, tem bastante gente fazendo. Se você não assistiu, ela tá aqui na minha página. E também tá lá na... Rosa Maria, boa noite, seja bem-vinda. Ele também tá lá no YouTube já, viu? E se você fizer, manda pra mim, gente. Que eu quero ver, hein? Muito feliz quando vocês mandam. Ó, Flor Angélica, tá? Flor Angélica... Ô, meu Deus, pagou meu negócio aqui. Pera aí. O que aconteceu? Ô, meu pai, a minha... Sei não. A Flor Angélica, gente, ela tá R$25,00, essa flor aqui. Tá? R$25,00. E com os 15% de desconto, ela tá saindo por R$21,25, tá bom? R$25,00, preço normal. Preço com desconto, R$21,25. R$25,00, boa noite, professora, saudações de São Luís, Argentina. Boa noite, Alice Copabalim. Passou direto. O que que passou direto? Oxe, não me viu? Lógico que eu vi, Edis Angela. Boa noite, Edis Angela. Seja bem-vinda. Compartilha aí, Edis Angela. Vai chamar o Jorge. O Jorge falou que ia assistir, hein? Ele já era pra estar aqui, eu que ia ser vergonha. Então, gente, primeiro que a gente usou, Flor Angélica, tá? Já passei o valor pra vocês. Agora, vamos pro Flor Morisca. Vou estar usando no EVA rosa também, tá? Ó. Flor Morisca, tá? Usando no EVA rosa, vou dobrar aqui também. Vou deixar aqui aquecendo. Vocês vão olhar só a boquinha da minha blusa por enquanto, porque eu vou estar em pé pra frisar as peças todas. A Flor Morisca, gente, ela tá R$ 22,00. E com a promoção de 15%, ela sai por R$ 18,69, essa peça, tá? Flor Morisca, ó. Frisador, pra quem não tem. Embora muitas pessoas têm, né? E ela combina super bem com a Flor Angélica, viu? Boa noite, João de Jesus. Terezinha Pereira, boa noite. Lembrando, queridos seguidores lindos e maravilhosos, que vamos ter sorteio. Fiquem até o final. Né? Estejam presentes. Não fujam, não durmam. Não cochilem. Porque pra... Hoje vai dar certo, viu? Em nome de Jesus. Então, fica até o final. Ó. Flor Morisca, o Evéco que eu tô usando, acho que não chega nem a ser um milímetro e meio, tá, gente? Ó. Ele não é muito grosso, não. Esse já usei. Depois eu vou mostrar tudo de novo, porque sempre tem uns atrasadinhos que vai chegar atrasado. Né? Próxima flor. Flor sempre viva. Este produto tem na Shopee. Tem, tem na Shopee também. Ó. Mas garanto que se você comprar comigo vai ser mais barato. Ó. Faz um teste, viu, Rita? Demorei, cheguei a tempo. Chegou, vai dar certo. Sim, vou ganhar. Agora sim, vou ganhar. Marcelo tá arrasando. Ó. Sempre viva. Ela tá 15 reais. E na promoção de 15% ela tá saindo por 12,75, tá? Eu vou frisar ela no rosa e vou frisar ela no verde. Porque ela também vai ser usada aqui pra miolo da flor e como sépula também, tá bom? Então fica ligado aí. Gente, compartilha a live aí nos grupos do Facebook e nos grupos do WhatsApp, tá bom? Marca aí suas amigas aí pra assistir, né? Eu fiz de tudo, gente, pra conseguir fazer essa live hoje. Vocês não têm noção. Eu tô mexendo com essas flores desde ontem, né? Foram os outros dias que eu tava mexendo. Mas praticamente eu terminei algumas coisas hoje. Então valoriza meu sacrifício porque eu dei meu sangue hoje, hein? Rita, vou fazer. Dá um oi, Rita, que eu faço do orçamento. Mas se quiser fazer um teste, faz um teste. Pra gente ver. Ó, flor sempre viva. Olha que linda. Tá vendo? E agora eu vou frisar no verde, tá? De novo. Deixei aquecer bastante. Terezinha Pereira. Terezinha tem pé quente, hein, gente? É aluna do Jardel. Tem pé quente. Ela já ganhou na minha live. Né, Terezinha? A Joelma também. A Joelma de Jesus também já ganhou. Aparece Donema. Boa noite. Seja bem-vinda. Juscelana Oliveira. Boa noite. Seja bem-vinda. Ó, flor sempre viva, tá? Eu tô frisando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês que estão chegando agora, tá, gente? A flor que a gente vai fazer. Ó. Frisina verde. Tá bom? Flor morisca. Florangélica, na rosa e na branca, tá? Ó. Tá vendo que eu tô frisando tudo pra pra gente ir cortando, né, pessoal? E agora... Eu vou usar a folha da Gérbera Realista M. Ó. Folha da Gérbera Realista M, tá? Essa daqui. Folha da Gérbera Realista M, gente. Ela tá R$ 22,99. Com 15% de desconto, ela sai por R$ 19,54, tá? Lembrando, a promoção de 15% de desconto é até o dia 19 de maio, gente. Então, tá acabando. Corre. Você que tá aí querendo comprar peça, agora é a hora, hein? Aproveita, porque até as peças de lançamentos estão em promoção. O desconto... Guardou o bolo. Nem tive bolo, já, Alisson. Nem tive bolo. Eu ganhei um presente. Ganhei minha blusa, ganhei um perfume. Ganhei um creme. Saiu um pouquinho pra compartilhar lá. Obrigada, Rosa. Deus abençoe, viu? Rosa Mira tá aqui. Boa noite. Seja bem-vinda, Rosa Mira. Uma artesanagem de mão cheia. Tem a Rosa Mira que tá aqui, que tem canal no YouTube. Tem a Ed Amaral Arts, que também tem um canal no YouTube. Tem a Edis Angela, que é Ed Arts, que também tem um canal no YouTube. Ó. Folha da Gérbera Realista M, tá? Nós temos a M e temos a G dessa folha aqui. Gente, essa folha aqui é linda. Eu achei que ela ficou super bem. Oxi, eu fiz três bolos. Como não teve? Ah, é. Teve três bolos que a Edis Angela me mandou via foto. Elisange Lely. Eita, que bom que eu cheguei a tempo. Boa noite. Seja bem-vinda, Marcelo. Eu também. Vocês, é muito engraçadinho. Edis Angela me mandou até uma caixa de... De bombom do Caribe. Por foto, né? Mandar via Mercado Livre. Ninguém quer mandar de presente, né, gente? Se você quiser me agradar, ó. Pode mandar uma caixa de... Bombom do Caribe, da garota. Que eu sou apaixonada por ele. Gente, aí agora... Vou tirar uma caixa de lá daqui. Eu vou usar também... Uma folha... Mari Flores, boa noite. Seja bem-vinda. Que é a Folhas Montserrat. Essa aqui, Montserrat... Ela vem em três, tá, gente? Essa daqui, no caso, eu vou falar que é a P. Essa é a que eu vou usar, tá? Mas é a Folha Montserrat, ela vem em três peças. Vem essa. Vou mostrar pra vocês. Vem a M. Ó. Vamos encerrar. E vem a maiorzinha. Que nem chega a ser G, mas vamos calcular com PMG, tá? Ó. Ela é linda. Pra você usar pra margarida, pra gébera também, tá? Ó. Pra cosmos, né? Ó. Então, tem essa. Esta aqui, que é a M. E tem a menorzinha, que é a que eu vou usar, tá bom? Que é a Folhas Montserrat. Ó. Esse EVA é o do fino? Não, é o EVA de um e meio. Vamos dizer que é um e meio, ó. Ó, vocês podem ver que ele não é muito grosso, tá? Ele é bem macio, ó. Estica bem pra caramba esse EVA. Ó, temos 42 pessoas na live, ó. Olha que coisa boa. Bora compartilhar, hein? Deixar aquecer, porque aí depois eu já sento de uma vez só, né, gente? Aqui. Eu prefiro frisar em pé. Porque em pé, você joga o peso do seu corpo, você tem mais força, né? Ó. A gente dá pra vocês verem. Dá, né? Cadê a Tami falando nisso? Alguém chama a Tami? Por favor. Ó, tá aqui. Folha Montserrat, tá? E a última, que não é a última ainda, é a Folha Grécia. Folha Grécia G. Essa Folha Grécia não, Samambaia Grécia. Eu encasquetei hoje que eu tô chamando essa peça de folha o dia inteiro. Samambaia Grécia G. Gente, essa Samambaia, ela é linda. Ó, pra vocês terem uma noção, ó. Ela é maior que um pau. Ela tem 22 por 9, ó. Tem a Baby e tem a Amy, tá, gente? Eu vou usar esse EVA. Esse EVA aqui, eu tive uma dificuldade pra frisar ela, tá? Mas, espero que dê certo. Porque hoje, quando eu fui frisar esses dias, eu me debati com esse EVA. Agora eu tô ficando desaforada, né? Ela nem vai perder ela toda, porque o EVA já encolheu demais. Aí, não falei? Ó. Viu que agora pegou, ó? Viu? Questão de honra. Quando eu me chamo Kevin. Ó, gente, ó. Glória, depois vencerei. Como aqui ele derreteu demais, né? Derreteu e diminuiu demais. Então, eu vou cortar essa última camada aqui, tá? Gente, lembrando que nossos frisadores estão em promoção de 15% de desconto até o dia 19 de maio, tá? Então, você que ainda tá aí doidinho pra comprar o frisador e falar, ai... Poxa, eu queria tanto comprar aquela pecinha, tô namorando ela há milhões de anos, Luiz. Então, aproveita. Que é a promoção do Dia das Mães, que foi estendida até o dia 19 de maio. Foi estendida, não. Vale até o dia 19 de maio. Mas, em breve teremos mais promoções, segundo diz o meu gerente neto. Tá bom? Então, aguardem aí que ele tá inspirado, gente. Ele falou que vai ter mais promoções. Então... Ah, gente, vou fazer uma enquete com vocês. Você tem a nota sete tiara que está na sua cabeça? Eu... Não é tiara. Esse aqui é uns... Como é que eu posso falar? É umas presilhas. Mas eu tenho aula dela, ó. Tá vendo? É uma presilhinha. Raquel Pereira, boa noite. Margarida Moraes, boa noite. Seja bem-vinda. Rá de Nogueira, boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se passou mais alguém que eu não vi. Roseli Oliveira Cruz, seja bem-vinda. Ó, então é umas presilhinhas. Eu só encaixei aqui. Só pra dar um charme. Ó. Tá bom? Agora deixa eu ver como é que fica. Marco Braga, boa noite, seja bem... Boa noite, seja bem-vindo. Peça linda. Pera aí que eu já mostro pra vocês a flor que nós vamos fazer, tá? É como eu falei, né? Eu tenho que ir fazendo e ir correndo aqui, porque... Eu fiz bastante coisa. Aqui, vou cortar até aqui. Ó. E, Delba, boa noite. Chegou atrasada. Não, Delba, não chegou atrasada não, mulher. Só perdi a parte das frisagens aqui, mas... Eu ainda nem comecei a montar, porque eu tô começando a cortar ainda as peças. Que hoje é muitas pecinhas. Então, demora mais, né, gente? Não percam a paciência comigo. Fiquem aí. Compartilha aí a live aí, né, gente? Compartilha a live. É pra gente chegar, pelo menos, os máximos de 50 pessoas, né, pessoal? Ó, se não chegar a 50, eu não vou fazer sorteio. Compartilha essa live, hein? Pelo amor de Deus. O Jorge apareceu, falando nisso. Alguém viu o Jorge aí, deu sinal de vida? A Tânia eu não vi. Eu tô cortando, tá, gente? Ó, tô cortando aqui. Isso aqui é sempre viva. Deixa eu botar de espirra. Ai, gente, quem tem rinite é osso, né? Passa um cheirinho aqui. Qualquer coisa no nariz, pronto. O nariz começa a coçar. Essa florzinha aqui, o único rinzinho dela é esses dentinhos, né? Dá mais trabalho pra cortar. Mas essa... Essa sempre viva, gente, eu achei ela muito linda. Eu fiquei mó feliz quando eu pedi ela, porque... Eu vi que muitas pessoas usavam, muitas artesãs usavam ela pra fazer muita coisa. Sépula de flor. Solidade Santos, boa noite, seja bem-vinda. Raje Nogueira, estou aqui reproduzindo sua última live. Raje, eu quero ver. Manda foto pra mim, hein, Raje. Manda foto pra mim, ó. Se não tiver meu telefone, tá aqui na tela aqui. Manda foto pra mim. Falei que é muita coisinha, gente. Muito detalhezinho pra cortar. Geralmente, eu corto assim, ó. Eu saio cortando um lado primeiro, depois eu venho cortando o outro, tá? E depois eu sempre publico lá no meu YouTube, porque tem amigas minhas que não tem Facebook. 44, 45. Aí, bora, bora compartilhar essa live aí, meu. Ajuda, gente. Quero ver quantas essas daqui vai chegar depois, hein? Quantas visualizações. Porque a da peperônia, gente, confesso, de todas as lives que eu fiz, foi a que bateu, assim, de lavada. E o pessoal realmente gostou, viu? Ó, já cortei. É que eu tô tentando cortar rápido pra não ficar demorando muito. Fiquei só o tempo que eu tô levando só pra cortar esse aqui. Agora eu vou cortar a última aqui. Essa daqui, gente, a gente vai arredondar, tá? Porque a gente vai fazer a margarida com ela. Então, essa flor angélica, gente, você pode usar ela pra fazer sépala, você pode usar ela pra fazer gérbera, se você quiser. E pode usar ela pra fazer margarida. Aí vai da sua criatividade. Essa flor que a gente tá usando, tá fazendo, é essa aqui, pra quem chegou agora, tá? Aqui eu tô usando a angélica e a morisca. Mas você também pode usar só a angélica, se você quiser. Tá bom? A morisca eu tô usando duas camadas, o resto é tudo angélica, tá? Então fica ao seu critério. É que a morisca eu coloquei pra colocar mais... Deixar ela mais aberta, né? Vamos dizer assim, maiorzinha, tá bom? Então a gente vai fazer essa flor aqui. E ela como margarida, tá vendo? E o botãozinho também, ó. É, e girassol também. A Roseli Oliveira também falou girassol também, ó. Tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou colar nas folhas, o arame nas folhas, que é pra gente adiantar. E quando começar a pintar, a gente agiliza todo o processo aqui, tá? Ó, folha da Gébera, a M. Lembrando que a folha da Gébera, a gente tem ela em M. Folha da Gébera realista, tá, gente? M e G. Eu tô usando aqui a M, no caso, tá? Nós temos o arame encapado, número 22. Agora vem com 12 metros, tá? Tá R$ 9,99. Gente, o arame do Marcelo é muito bom, tá? Não é porque ele é meu chefe, não. Mas o arame dele é muito bom. Não fica desfiando, sabe? Ele passa cola. Boa noite, minha querida. Eu sou de São Luís, Maranhão. Sou Elisângela Abreu. Estou no peixe do meu marido. Ah, tá explicada. Seja bem-vinda. É, então. Vocês têm que... Põe a criatividade, gente, pra funcionar. Não pode ficar com a peça e fazer só ar. Não só você fazer isso. Não, oxe. Ó, eu, particularmente, eu gosto de assistir muito o... Tem umas páginas aqui da... De umas mexicanas que eu gosto muito. Tem a Rosamira também que tá aqui. Que é uma mexicana top. Que faz umas artes top, gente. Gente, esses cachorros não são meus. São da minha vizinha. Esse cachorro não é meu, é da minha vizinha. E... Arlete Brasil, boa noite. Chegando agora. Rádio concordo. Comprei o arame com o Neto. Ó, tô aramando aqui, tá? As que tem arame. E vou colocar o arame aqui na nossa... Samambaia Grécia. Deixa eu tirar aqui. Então... Você tava falando que eu esqueci? Então, gente, tem que ter criatividade. Entendeu? Tem que usar as peças. Né? Que eu tava falando das mexicanas. Eu sei que umas mexicanas aqui... Meu, elas fazem cada... Cada negócio, cada arranjo. Que você fica de queixo caída. É que eu não tenho tempo, gente. Não tenho tempo todo, assim, sabe? Porque tem umas aulas aqui que eu tento salvar e falar... Uma hora eu vou fazer. Mas é muita coisa. É muita coisa. Então, acaba caindo no esquecimento, né? Mas é um desafio de nato top, sabe? Top. As ideias que elas têm de usar a peça pra fazer várias coisas. Nossa, essa flor que eu tô fazendo mesmo... Os créditos dela é da Criações Serenitas. Ela fez e eu fiz a minha versão. Só que eu coloquei mais uma peça a mais nessa flor. Tá? Ó. Eu dobrei aqui pra ficar assim, tá? Mano, eu sou aprendida das aprendizes. Ainda não sei fazer muita coisa. Tem certas pessoas aqui que não sei usar. Mulher do céu! Ó, não tem segredo, gente. Tá em dúvida? Joga lá na lupinha do YouTube. É... Flor e joga a peça lá. Flor Angélica. Flor Sempre Viva. Flor qualquer coisa. Com o nome da peça. Vai aparecer. Com o frizzadotal. Vai aparecer. Você pode ter certeza. Ó, vamos começar a nossa pintura. Eu vou começar com as cores de rosa pra ficar mais fácil. Tá? Dora Liciales, boa noite. Eu sou da Lagoinha Bahia. Olha. Tô usando rosa escuro, tá, gente? Rosa escuro. Começar aqui a agilizar. Senão a gente fica conversando e o negócio fica empacado. Gente, acho que o Marcelo foi dormir. A Ediria tá dormindo. A Ediria, esse horário... Ela acorda com as galinhas. Aliás, antes das galinhas acordarem, a Ediria acordou. Ó. Eu vou esfumar aqui, ó. A pintura não tem muita coisa aqui, não, tá? Tá bem simples. Só o centro. Qual arame é esse? Esse arame é o número 22, tá? A gente só vende o número 22. Aí você pode escolher ele branco ou verde. Ele vem agora com 12 metros. Tá? É um arame de qualidade ótima. E tá 10 reais. 9,99. Ó. Ó. Ó, tá. Tem mais gente aí, hein? Tô pintando a Sempre Viva, porque a Sempre Viva eu também vou pintar aqui uma outra parte, outra cor. Então, tem que pintar ela aqui também. Sempre Viva, vão acompanhando aí. A Edisângela, a gente tá dormindo. Comeu muito bolo, muito caribe, né, Edisângela? Tá aí, cochilando. Só pode ser. Vai me provocando essa semana aí. Deus tá vendo, viu, Edisângela? Deus tá vendo você com aquele bolo, com o pudim? Tô com as mãos briga, aguardo até agora. Só porque eu tô de dieta. Ó. Pintei aqui no meio. Pinta do outro. Essa aqui é a Morisca, Luciana Diogo. É o frisador da Morisca, ó. Aqui é a parte da frente, ó. Tá? A gente vai usar ele e a Florangélica. Gilma Matias, boa noite. Seja bem-vinda, Gilma. A Gilma, se não me engano, já ganhou o seu tempo. Já, Gilma? Depois você me fala, se você já ganhou também. Tem umas pé quente aqui, hein, gente? Ó, o negócio tá concorrido hoje, hein? Ó, pintei aqui. A Sempre Viva, rosa, a gente vai passar um pouquinho de verde pistache, tá? Ah, você lá descarregou, Edisângela? Pô, Edisângela, pode que você faz isso comigo, mulher? Eu vou passar só na parte de dentro, um pouquinho de verde pistache. E nas outras também, né, gente? Esqueci, ó. Aqui, eu tenho a Morisca em resina. Eu comprei com você. Ah, aí, tá vendo? Oxe, demorou, rosa. Depois dessa aqui, você vai fazer, viu? Vai fazer a sua versão e vai mandar foto aí. Essa flor angélica aqui, eu achei ela muito bonitinha. E dá pra usar pra outras flores, margarina, girassom. Ó, pintando aqui o centro. Só a parte do meio, tá, gente? A parte de dentro aqui. O Marcelo, acho que dormiu. Artesão... Deixa eu pegar aqui. Artesão tem que ter criatividade. Eu, Silene Lima, boa noite. Seja bem-vinda agora aqui. Qual é esse frisador? Ó, esse daqui é da Morisca. Esse aqui é da Angélica. Esse aqui é sempre viva, tá? Agora, deixa eu ver o comentário que tava aqui. João abriu. Artesão tem que ter criatividade. Antes tínhamos apenas uma opção de fazer uma flor com o frisador. Mas agora temos um leque de opções para fazer com o frisador. Temos que ser criativos. Aproveito para te agradecer por ter aceito uns arranjos que postei no seu grupo. Ah, obrigada. Não, imagina. Pode postar. Se for no grupo do Facebook, tem eu e tem a Ana Lu. Que é a DM. Quando, às vezes, eu não olho, a Ana Lu dá um salve lá. Ela sempre autoriza as postagens, tá? Mas pode postar sim. Mostra as peças? Tá bom. Vou mostrar as peças para vocês. Pera aí. Ó, já pintei ali, hein? Gente, eu tô lá. Eu tô com grato seco. Ah, gente. Eu não ganho nada, né? A igreja teve sorteio no Dia das Mães. Fizeram, acho que, uns sete, oito sorteios. Eu não ganhei nada no sorteio. Eu sou o pé frio, gente, para o sorteio. Ó, vou mostrar as peças para vocês. Deixa eu só ver o que tá aqui. Frisador. Nossa, setenta e quatro anos. Nossa, parabéns, Aparecida. Deus abençoe. Vem muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te dê muita saúde. E que venha mais setenta e quatro anos na sua vida. Ó, essa daqui é o Frisador da Flor Sempre Viva, tá, gente? Isso aqui. Flor Angélica. Flor Angélica. Lembrando que nossos frisadores são todos verdes, tá? Quando vocês veem um frisador assim, de cor diferente, é porque eu já tinha. Tá bom? Não ia me sujir, cara. Eu não passo como eu tinha minha bolsa. Frisador da Morisca. Tá? Esse aqui. Ó, tô usando... Boa noite. Tem uma tinta específica. Eu tô usando a tinta PVA, mas eu uso PVA de tecido. Você pode usar... Ah, voltou. Tava fazendo o quê? Mas ela tava jantando, né? Pode se explicar. Ó, folha da Gerber AM, realista, tá bom? Então, você pode usar a tinta da sua preferência, tá, gente? Eu não me apego muito a coisa de tinta, não. Só que a de tecido, eu aconselho vocês a passar uma resina pra proteger mais. Porque a de tecido, se você pintar e esquentar, ela solta na sanduicheira, na chapinha. Então, geralmente, eu sempre friso pra depois usar. E quando eu uso tinta de tecido, eu geralmente depois passo as minhas flores na resina. Pra segurar, tá? Porque a de tecido, ela sai com uma... A PVA, não. Mas a de tecido, qualquer coisa, ela solta. Gracinha Costa, boa noite. Seja bem-vinda. Regiane Silva, parabéns. Obrigado. Maria Nilce, boa noite. Seja bem-vinda. Ó, Somambai, a Grécia. G. Tá? E... Cadê? A. Folhas Montserrat, que vem com três. A gente tá usando essa daqui, tá? Que é a pequena. Mas essas folhinhas aqui, elas vêm em três, ó. Três tamanhos. É uma gracinha, dá pra vocês usar Margarida, Gébera, Florcoz. Marcelo, manda um presente pra mim. Essa flor sempre viva de presente. Ou a flor que você achar. Mas ela tá sendo intimada, menina. Se você gosta de presente, já deu tanta confusão com o Marcelo. Então, gente, vamos lá. Ó, vou pintar agora as coisas que são verdes aqui. Não, vou pintar essa daqui que é amarelinha, senão eu vou esquecer. Dinete Kiles, eu também ganhei. Parabéns, Kelly. Eu também fiz aniversário dia 12 de maio. Olha, fez um dia das mães, Dinete. Ó, um dia depois... Um dia antes de mim, hein? Eu fiz dia 13, você fez dia 12. Ai, parabéns. Tem ano que o meu aniversário cai no dia das mães, gente. Fico mó feliz. Ó, tô usando o amarelo-limão, tá? E eu só tô passando na parte de dentro, tá, gente? Na parte de dentro. Ó. Amarelo-limão. Que flor é essa? Essa daqui é a flor angélica. Fiz a dor da flor angélica, tá? E o da morisca que a gente tá usando. Então, aqui eu já pintei. Agora vamos pra outra parte. Deixa eu mudar de folha aqui. Vamos pras partes verdes, ó. Agora eu vou usar a tinta PVA verde-mundo. Nossa, que dor nas costas. PVA verde-mundo. Gente, a nossa live hoje vai ficar meia longa. Eu queria fazer de tudo pra ela ficar mais curta, mas não tem jeito, ó. Não tem muito o que fazer. Esse mês a gente tá com desconto, né? Então, não dá pra dar mais desconto. A gente tá com desconto. Mas o Marcelo, gente, a gente sempre coloca brinde nas caixas, tá? Todo cliente nosso tem brinde na caixa. E eu não conheço nem a minha empresa que dá brinde, tá? Eu ainda não vi, assim, de frisador, né, gente? De frisador. Porque tem umas coisas que a gente compra na shopping. Às vezes tem umas pessoas que sempre mandam uma gradozinha, né? Quando você compra EVA, você ganha um brindezinho, uns apliques e tal. Que negócio todo. Mas de frisador, não tem não, viu, gente? Não tem não. Eu sei porque eu já comprei e não ganhei nada. Ó. Tá bom? Essa daqui. Agora vamos pra essa aqui. E hoje, nosso sorteio vai rolar, viu? Qual será o meu brinde hoje? Eu amo o seu trabalho. Obrigada, Zé Araújo. Obrigada. Vem pro carinho. Ó. A Jocelyne falou que recebeu, que o Marcelo mandou pra ela, brinde. Gente, o Marcelo sempre manda, né? Essa parte aí, a gente não pode falar, não. Resina, de frisadores em resina. Geralmente, elas copiam do frisador de alumínio, né? O Marcelo, o diferencial da empresa, MFM Produções. Gente, eu tô pintando aqui, mas vocês vão observando que eu tô usando só a tinta verde, tá? Passou aqui, eu não consegui ver. Cadê? Cadê? O documentário aqui tão rápido e eu não vim. Eu tô quase cochilando, acordo cedo. Mulher, eu também acordei cedo. Sabe a hora que eu acordei, gente? Eu acordo dez pra seis da manhã. Nem vou contar a rotina aqui, porque senão vocês vão ter dó de mim. Mas todo dia eu acordo dez pra seis, seis horas no máximo. No caso das crianças. Ó. Então, eu esqueci o que eu tava falando. Então, o diferencial do Marcelo. Eu tava falando, né? Tem uns que vai falar assim. Ai, mas ela puxa saco mesmo, né? Gente, quem conhece o Marcelo? Quem tá lá no grupo do Marcelo, né? No grupo da empresa. Que é o grupo dos clientes lá que sempre tão postando. O Marcelo sempre tá mostrando as ideias dele. Ele sempre pega folhas da natureza. Três. Três e quarenta da manhã. Misericórdia. Essa daí acorda junto com a Ig. Jesus Cristo. Então, o Marcelo, ele sempre tá pegando folhas da natureza. Tá fazendo. Orquídeas, né? Tem o diferencial, tá, gente? Tem o diferencial. Tem umas peças que são reproduzidas de alumínio? Tem. Mas muitas peças do Marcelo, ele mesmo cria. Né? Como vocês podem saber. E tem o diferencial a mais, tá, gente? Ele sempre tá homenageando nossos clientes. Tá? Sempre quando ele faz uma peça. Uma peça que não tem... Ah, que não foi copiada. Que ele criou. Ele sempre fala. E aí, tem alguma cliente? Ah, eu vou homenagear fulano. Ai. Ou se eu tiver já algum pedido, né? Eu falo, Marcelo, foi o nome dessa cliente aqui que... Ela pediu pra você homenagear ela. Né? Então, a gente fica muito feliz, né? Todo ponto. Mas, nossa, o Marcelo fez uma peça com o meu nome. Então, gera aquele carinho. Né? E qual o dono da empresa que tá preocupado se o cliente vai colocar nome na peça, gente? Pelo amor de Deus. Tá nem aí. Né? Tem muita empresa aí que só quer vender e pronto. E tchau e benção. Então, tem esse diferencial. Né? Tem esse carinho, esse cuidado. Tá bom? Não é puxar no saco. Ah, a Leo tá aqui, ó. Rosa Leo Luiz. Tá ela aqui pra provar. Ó. Aqui, gente, o ideal aqui é eu deixar ele secar. Tá? Porque eu tenho que passar o... O marfim. Mas eu vou ver se dá. Enquanto isso, eu vou deixar ele secar um pouquinho só. Eu vou tentar limpar a minha mão. Vou mostrar pra vocês. Cadê? O nosso miolo. Eu fiz esse miolo aqui, ó. Tá? Esse miolo, eu usei uma bolinha de massa de biscoito. Vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho duas coisas pra mostrar pra vocês. E esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês também. Vou mostrar pra vocês porque... Às vezes a pessoa não... Né? Ai, não tem um molde de silicone e tal. Aquele negócio todo e eu queria fazer. Pronto. Resolva o seu problema já, já. Mas, se você quiser comprar, a gente tem bastante molde. Cadê o secador de cabelo, o secador? Pois é, esqueci de pegar. Esqueci de pegar, Jorge. Esse daqui, essa mambaia... Essa mambaia grécia G, tá, gente? A gente tem a Baby, a M, mas essa aqui é a G. Ela tá... Trinta e dois reais. Com desconto de quinze por cento. Ela tá vinte e sete e dezenove. Tá, gente? Ela é maior, tá? Ó. Vou mostrar essa daqui. Essa daqui tá maior. Essa daqui eu cortei uma camadinha ali, tá? Então, peguei a massa de biscuit. Tô vendo agora pelas amigas que foi seu aniversário. Meus sinceros parabéns. Obrigada, Alete. É, fiz quarenta e dois anos, gente. Quarenta e dois anos no corpo, né? Porque na mente, tá de vinte anos. Vai ficar aqui até eu morrer, eu acho. Ó, fiz uma bolinha. E aqui que tá, ó. Ó. Tá vendo essa escovinha aqui da época que o meu avô usava fraldinha, né? Ó. Então, a gente põe aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Sem apertar, tá, gente? Delicadamente. Não vai descontar a raiva do marido no biscuit, não. Pelo amor de Deus, ó. Delicadamente. Ó que bonitinho que fica, ó. Linda, né? Aí você vem, pega um araminho, passa cola instantânea e puf, coloca na. Vou colocar pra vocês? Vou, né? Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Ó. Cortei aqui. Vou dobrar. Obrigada, Ginhoma. Obrigada, né, gente? Fiquei mais velha. Ó. Passei um pouco de cola. Eu tô usando essa era minha aqui porque eu já tinha ele, né? Então, vou aproveitar, né? E, ó. Prontinho, tá? Esse aqui é o miolo da nossa flor angélica. Ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Conseguiram ver aí, ó. É o miolo da nossa flor angélica, tá bom? Esse aqui. Vou colocar aqui. Agora, esse aqui, que é o miolo da nossa margarida. Eu usei o nosso molde. Nossa, coloquei na água, puxa. Molde Kit Pistilo Kit Sol 8 em 1. Ó. Ele é lindo, esse molde, gente. Dá pra fazer girar só uma margarida. Ó, tem uns pequenininho ainda. Gente, esses moldes, o que sabe que você faz? Vou contar um segredo pra vocês, como eu faço. Quando eu... Que dá preguiça de fazer, né? Então, o que que eu faço? Coloca um filme. Pega um pacotinho de macia de biscuit. Coloca um filme e vou fazendo. Quando o filme acaba, eu já fiz um monte. Nem vi. Esse daqui, gente, eu vou usar este aqui, ó. Tá? Esse daqui, ó. Então, essa massa aqui, gente, é porque eu só tinha essa, tá? É massa de biscuit misturada com massa de EVA. Ó. Você vem aqui. Deixa rente, tá? Não passa, ó. Tá vendo? Tá rente aqui. Esse molde... Ai, quero contar esse molde. R$35,00. Tá? Mas pensa no molde, ó. Top das galáxias. Que vai quebrar o galho pra muitas coisas que você vai fazer. Tá bom? Ó. Dobrei. Fiz um ganchinho lindo, maravilhoso. Taquei cola instantânea. Mas você pode usar cola... Cola branca, né, gente? Ó. E o nosso miolinho, tá? Porque a da margarida é mais achatadinha. Eu pintei depois. Só dei uma camadinha com essa cor aqui. Tinta amarelo. Limão. Tinta amarelo, limão. Tá bom? Ó. Eu fiz até um outro maiorzinho. Ó. Que esse aqui é desse aqui, ó. Ó. Tá? Aí eu trouxe só pra vocês verem. Mas é isso. Esse aqui é o molde kit Sol 8.1. Cadê o nosso margarida? Tá aqui. E agora vamos começar... A montar, mais ou menos, né? Faltou um detalhe aqui que eu vou fazer agora. Deixa eu ver que hora é, né, gente? Nossa, misericórdia. Ficou lindo se eu gostei dessa dica. Ah, gente, vocês querem mais uma dica? Eu posso contar pra vocês uma dica? Vou dar. Mas deixa eu pintar primeiro. Tem uma dica pra dar pra vocês. Deixa eu botar com a minha massa de biscoito aqui. Aproveitar que eu tô aqui ao vivo. E tem gente que não assistiu essa aula. Tem gente que não sabe, né? Então eu vou dar uma dica bem legal pra vocês. Tem muitas pessoas que já conhecem, mas... Vou dar uma dica pra vocês. Mas primeiro vamos fazer essa parte aqui pra gente começar a nossa montagem, né? Ó. Esse daqui, gente, o que eu fiz? Peguei o... Marfim. Ou amarelo bebê. Que os dois dá quase a mesma cor. Não muda muita coisa não, viu? Vou falar pra vocês. Aí o que eu fiz? Peguei aqui, ó. Marfim. Quantas pessoas? Ó, temos 61 pessoas. Lorena, eu tenho... Pra mais de 100 frisadores. Quando vejo as lives, fico doida pra comprar aí. Quando mais... Gente, vocês não tem noção. Quando eu receber minha caixa de recebidos... Eu vou contar um segredo pra vocês lá. Sobre isso. Gente, Marcelo... A gente faz uma lista. Aí o Marcelo vai criando peças. Aí você fala assim, vou pedir peças só, peças novas. Aí quando você vai ver, a tua lista tá desse tamanho, assim... Aí tu fala assim, caraca, tem tudo isso aqui de peça nova. Misericórdia. Tem peça que eu não tenho. Ó. Aí eu vim e faço isso, gente, ó. Com a tinta ainda meia úmida, tá? Mas aí fica ao seu critério, né? Ó. Não sei se vai aparecer aí clarinho pra vocês. Mas dá um tchanzinho, ó. Não sei se aparece aí, ó. Mas dá um nuance mais claro. Se ela tiver mais sequinha, seria melhor, né? Porque ia ficar mais clarinho. Mas você passa a buchinha suavemente, gente, né? Apertando com força, com ódio nos olhos não, tá? Suavemente. Ó. Bem delicadamente. Pra quê, Kery? Pra ela pegar só as nervuras aqui, as marcaçõezinhas. Pra ficar um cuti-cuti bonitinho da mamãe. Ó. Tá bom? Aqui já fiz isso. Beleza. Cadê minha fita floral? Cadê minha mesa que tá virando um... Me zoei, gente. Pera aí. Agora você colocou pra cá. E vamos lá. Eu dobrei, tá? Porque eu queria ela fininha. Por isso que eu dobrei aqui o arame. Mas se você quiser ela mais grossa... Vou contar um segredo... Vou fazer um segredo... Vou... Dar uma dica pra vocês. Vocês querem dica? Escreve aí. Quem quer dica? Olha que eu sou amiga de vocês, hein? Caramba! Muita gente já sabe disso. Mas eu vou falar porque... Eu gosto de vocês. Igual você fez no Antúrion. Essa pintura da folha. Isso mesmo. Igual eu fiz no Antúrion. Então eu gosto muito desse frisador com neve marcado. O legal é você fazer escuro por baixo. E meter um clarinho por cima. Ou usa um EVA verde limão. E passa um verde musgo assim. Bem suave. Fica lindo, gente. Fica aquele fundo assim, sabe? Fica muito bonito. Você tá pintando borboleta. Olha aí. Então, gente. Vou dar uma dica pra vocês. Rapidão. Pra gente começar a montagem ali. Porque dá tempo pra nossa folha secar, né? Ó. A massa de biscuit. Sabe quando você quer fazer um copo de leite. E você não tem o molde. Né? As pessoas falam. Ah, eu não tenho o molde. Não tenho o molde. Cadê meu arame? Que eu tô olhando aqui. Porque eu sou o arame. Então. Aí. Se você tiver essas duas pecinhas aqui, gente. Você não morre. Não morre sem fazer nem o miolo de flor. Porque esse aqui você pode fazer o tamanho de miolo que tu quiser. Ó. Isso aqui eu paguei 1,50 em cada uma. Se não você rouba lá do seu avô. Porque com certeza o seu avô tem isso aqui mesmo. Porque esse aqui é velho, viu? Eu acho que o Matusalém deve ter até usado ele pra pentear o cabelo. Ó. Vou enfiar aqui. Como tem bastante massa. Né? Eu não vou precisar nem passar cola. Cortei um certo tamanho aqui. Tá? Ó. Tá vendo aqui, né? Ó. Fiz aqui. Aí. Você vai colocar aqui. E vai colocar aqui, ó. E você vai fazer isso, gente. Ó. Conforme mais pressão você for fazendo. Mais ele vai esticando, ó. Tá vendo, ó? Aí você vai vendo o tamanho do pestilo que você quer. Do seu copo de leite. Ó. Ah, eu quero menor. Ó. Vem aqui. E tira o resto. Tá vendo? Ó. Olha que lindo que fica, ó. Tá vendo? Aí você faz a largura que você quiser. Faz o tamanho que você quiser. Então, gente. Você não passa puro. Ó. Tá vendo? Às vezes as pessoas deixam de fazer as coisas aí. Ai, nossa. Mas eu não tenho molde. Ai, não tenho não sei o que. Gente. Isso aqui, ó. R$1,50. No máximo é R$2. Então, você vai fazer tanto de pestilo que você quiser. Do jeito que você quer, meu irmão. Faz as antigas. Ele tem até hoje pra pentear o cabelo. Ah, isso aqui é bem de homem, né? De pôr no bolso e pentear o cabelo. Ó. Tô usando fio de internet. Esse fio aqui, gente. Aqui no meu bairro andaram trocando a fibra ótica. Nossa. Toda vez que eu acho, eu sempre cato. Porque é muito útil. É. Hoje eu falei que... Ó, gente. Era uma live de aniversário. Tinha que trazer coisas legais pra vocês, né? E eu não podia deixar vocês sem dica. Eu tô usando mais durinho, tá? Porque esse aqui vem dois molinhos, ó. Mas esse aqui é mais durinho. Ah, o Jorge falou... Ah, a Idelma falou, Jorge, que o teu brinde vai ser uma escova de... Desse de cabelo que eu mostrei aqui pra vocês. Ó. Vou prender aqui com a fita crepe. Gente, eu tô com muita dor das costas. Deixa eu encostar aqui. É, gente. Tem que ter criatividade, entendeu? Às vezes a pessoa... Ah, Kelly, mas eu não tenho molde. Ah, eu não posso comprar o molde agora. Você vai deixar de fazer? Não, pô. Com esse... Com esse... Com essa escovinha, você faz pestilo grande. Pestilo de girassol. Faz o que você quiser, gente. Entendeu? Só ter criatividade. Tá? Ó. Capei. Beleza, beleza. Cadê a cola? Tá aqui. Eu vou passar a cola, gente. Aqui, ó. Nessa bordinha aqui. Tá vendo? Aqui e aqui. Tá? Porque eu não quero que ela fique uma margarida assim... Reta. Eu quero que ela fique uma margarida levantada. As pétalas. Tá bom? Ó. Lembrando que a gente arredondou a pétala, tá? Não esqueça desse detalhe maravilhoso. E eu vou usar duas camadas aqui. Ó. Grudei. E vou fazer assim, ó. Ou você vem aqui, segura aqui e faz assim. Eu geralmente faço assim. Gosto de fazer assim. Olha, 82 pessoas. Ai! Que coisa mais legal. Nossa, tô emocionada. Ó, gente. O legal é ela ficar bagunçadinha. Cadê a outra? Tá aqui. Vamos lá. Lembrando de você intercalar. Tá, gente? Tem que intercalar pra ficar bonitinha. Quero ver vocês fazerem, hein? Que a peperona tem bastante... Rage. Foi a Rage que falou? Que tem um monte de gente num grupo que tá reproduzindo. Rage. Que grupo é esse? Me coloca lá, Rage. Caramba, eu não tô nesse grupo? Bote eu lá. A não ser que é de outra empresa, né? De frisador. Eu não vou botar meu. Que ninguém me quer. Mas se não for de frisador, ó. Esse é o frisador da Florangélica. Olha que linda. Que margarida, gente. Que margarida linda. A folhinha. O que que eu vou usar? Ai, deixa eu pegar aqui. Ai, meu Jesus. Tô usando as folhinhas muito encerradas. Só caçar elas aqui. Colocar elas aqui. Pronto. Calma aí. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra ver se vocês conseguem ver a diferença. Essa tá sem resina. E essa aqui tá com resina, tá? Só na parte da frente ela tá com resina. Tá vendo? Ó. Tá bom? Eu não coloquei muita folha nela. Porque esse arranjo ele tá bem cheio. Então, querendo ou não, ela ia sumir aqui, né, gente? Eu vou colocar aqui que tá sem resina em cima. Que é pra me lembrar de passar depois. Ó. E eu não fiz sécula pra essa margarida, tá, gente? Esse aqui eu não coloquei muitas folhas. Justamente porque o meu arranjo ele tá bem cheio. Vocês vão entender na hora que eu montar. Esse molde de girassol de margarida eu comprei com o Marcelo. Eu amo fazer. Faço em gesso. É em gesso fica legal porque você... Ela fica do tamanho certo. Mas se você misturar a massa de biscuit com a massa de EVA, ele não reduz. Ele fica do mesmo tamanho. Porque o biscuit, geralmente, ele reduz, né? É, 30% mais ou menos, né? Do tamanho. E quando você mistura a massa de biscuit, diz a lenda. Eu não observei isso não, mas se eu não me engano é verdade, tá, gente? Quando você mistura a massa de biscuit... Ah, quer ver? Ah, que eu já enfiei aqui, né? Não, mas eu tenho outro. Ó, quando você mistura a massa de biscuit com a massa de EVA, ele não reduz. Quer ver? Ó. Viu? Ele tá do mesmo tamanho, ó. Ele não... Isso aqui é uma peça que já tá feita faz tempo. Tá dura, tá? Ela não reduz. Quando você faz só de biscuit, ela dá uma encolhidinha. Então, se de repente você quer manter o teu miolo daquele tamanho, mistura um pouquinho de massa de EVA com a massa de biscuit. Aí ela vai ficar do tamanho certinho que você fez. Ó, coloquei pouca folha. Nossa, Kelly, pouquinha folha. Mas é porque tá muito cheio o arranjo. Tem umas que eu nem coloquei folha, tá? Vamos agora... Pra nossa flor, né? Ai, como é que você fez a sua flor? Vamos lá. Vamos jogar elas pra cá. Porque tem muita coisa pra fazer ainda. E eu não quero que vocês durmam, né, gente? Durmam e abandonam, né? Pelo amor de Deus. Fica aí. É que minha sacada tá no chão. Vamos lá. Pegar mais um arame. Eu espero que eu tenha sido inteligente o suficiente pra ter pegado três. Mas eu acho que eu fui burra e peguei só dois. Mas eu vou usar com moda, não tem problema. Ó, esse aqui. Sim, meu grupo não tem professor, só as amigos artesãs. Ah, Ragi, então me coloca lá, hein? Quem é a DM do seu grupo? É você que é a DM do seu grupo? Me coloca lá, Ragi. Ragi, me coloca lá. Né? Gente, eu não consigo ser muito ativa nos grupos, tá? Geralmente eu vou lá, posto... 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 Propaganda ou vídeo de artesanato e eu saio. Não consigo ser muito ativa porque correria, né, gente? Porque a mãe sabe disso. Mas, por favor, né? Se puder, né? Se eu puder divulgar lá minhas vendas, frisador, alguma coisa assim. Vocês me falam. Geralmente os grupos que não pode, gente, eu não participo porque... É muito grupo pra administrar, né? Então, às vezes acontece de eu postar lá e não pode, aí acaba sendo excluída. Banido do grupo. Ovelha rebelde. Cadê eu me montar aqui? Vamos montar nossa flor. Olha, tá diminuindo, gente! Meu Deus, vou correr, vamos correr. Miolinho. Essa é a dica dos pestilos. Vou sempre voltar aqui na live pra fazer. Obrigada, minha dica de Esterro Gomes. Obrigada, Edith. Boa noite do México. Seja bem-vinda, Natália Duarte. Seja bem-vinda. Vou montar... Miolinho na mão. Eu tô acelerando o máximo que eu posso agora, né? Eu não quero terminar essa live muito tarde, gente. Já tá tarde, né? Mas vocês vão entender. Pra nossa flor, eu vou estar usando dois. Duas sempre-viva rosa. Quatro angélica. Vou usar tudo assim, ao contrário, tá, gente? E duas morisca. Gravou? Gravou, né? Então, bora lá. Vou passar a cola aqui, ó. E vou vir pra cá. Pra fechá-la aqui, ó. Ai, tô tentando deixar meu celular em pé, mas ele tá tão terrível. Depois eu vou falar com vocês. Tô querendo frisador. Fala assim. Aproveita a promoção. Alerte. Vai até dia 19 de maio. Ó. Primeira parte. Segunda camada. Segunda sempre-viva, tá? Lembra, gente? Sempre de intercalar. Nunca coloque na mesma direção. Se a abertura tá aqui, ó. Ela tem que pegar no meio da peça lá da próxima, tá? Tá? Ó. Tá vendo? Agora vamos para as angélicas. É, ficou legal, não ficou? Ó. Eu faço isso pra ele ficar mais fechadinho, tá, gente? Ó. Ó, tá vendo? A primeira angélica. Agora vamos para a segunda angélica, hein? São quatro, tá, pessoal? São quatro angélicas que eu tô usando aqui. Aí você olha bem assim por cima, porque como tem bastante peça, então ela não vai ficar 100% intercalada, né? Mas, ó, tenta ficar, deixar bem certinho aqui, ó. Pra quarta... Não, quarta não. Pra terceira. Eu posto suas lives e promoção em um grupo para estudo, mas ajuda. Uma ajuda a outra, parceiros da arte. Ai, que legal. Feliz. Obrigada, viu, Raja? Deus abençoe, viu? Ó. Aqui. Ó. Olha que linda. Se você quiser ela mais cheia, a gente vai colocando um monte, né? Agora estamos na quarta. Marcelo, dormiu já, Marcelo? Cadê o chefe? Ó. Ó. Agora vamos pra morisca, tá? Morisca, gente. Fica atento aí. Ó. Graciette Artes e EVA. Seus trabalhos são lindos. Parabéns. Obrigada, Graciele. Ó. E a última morisca. São duas só, tá? Gente, lembrando, se você quiser colocar mais, fica à vontade, tá? Mas eu só coloquei assim e pra mim tava ótimo. Ela ficou uma flor bem grande. E a morisca, ela dá um tchan, porque deixa a flor mais assim, grande. Mais grande é a treva, né? É maior, né, gente? A Margarida Angélica é bem parecida. É, então. Por isso que dá essa combinação legal, tá vendo? Arlete Souza. Boa noite, seja bem-vinda. Pastora Mariane, belíssima. Raja, me coloca no seu grupo, tá vendo? Raja, tem um monte de gente querendo entrar no seu grupo, ó. Quem quiser entrar no grupo, gente, deixa o telefone aí que a Raja dá um jeito. Raja, olha aí, qual o valor desse frisadão? O da Angélica tá R$25,00 e o da Morisca tá R$22,00. Mas a gente tá na promoção de 15% de desconto nos frisadões. Ó. Vou reproduzir. Ah, reproduzir, sim, Delva. Eu quero ver, hein? Manda foto, hein, gente? Manda foto. Ou se vocês postarem, me marca aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mas manda pra mim, eu gosto quando vocês mandam. Vou colocar a sépala. A sépala vai ficar assim, tá, gente? Ó. Eu não vou colocar assim, vou colocar o contrário. Pra quê, quer? Pra ela ficar com as pontinhas pra baixo, pra ficar bonita, né? E essa sépala aqui, gente, ela combinou perfeito com essa flor. Nossa, ficou muito bonita. Ó. Aí você faz assim, ó. Olha que bonitinha que fica, gente, ó. Pra você colocar até em rosa, fica bonito, ó. Tá vendo? Agora, o que que nós vamos fazer? Vou começar a colocar as nossas folhas. Ó. Elas estão com resina, só na parte da frente, tá? Ó. Estão brilhosas, né? Cadê a que eu pintei que não tá? Essa aqui, ó. Essa aqui não tá, tá vendo? Essa daqui não tá com resina. Agora eu venho aqui. Quantas pessoas nós temos? 75 pessoas. Gente, fica até o final. Eu sei que a live tá meio puxadinha, né? No horário, mas fica até o final aí. Ai, eu tenho que... Deixa eu diminuir a bateria aqui, gente. Agora que eu lembrei que eu tenho que fazer o sorteio e minha bateria tá pouca. Eu tenho que usar o celular. Ó. Passei fita floral. Vou colocar a primeira folha. Acho que eu pôs o celular pra carregar enquanto isso, né? Meu Deus, socorro, Deus. Aí, gente, a quantidade de folha, Kelly. Quantas você quiser. Aí fica o seu critério, meu bem. Mas eu coloquei duas, três, né? Como essa daqui sobrou, eu vou colocar aqui, né? Com paciência. Tem aqui a mais pra eu colocar, então eu vou colocar. Essa aqui vai ser a... Não, tem a mais não, gente. Pera aí. Eu tenho que deixar duas. Ah, esqueci ali do meu botão, né? Gente. Olha aí, empolgando. Já tá com um monte de folha aqui. Ó, coloquei três, tá? Deixei mais pra cima, porque eu não vou colocar mais aqui. Depois vocês engrossam com fita crepe, que eu esqueci. Eu não coloquei mais, porque eu vou fazer o botão. Ó. Fizemos essa. Fizemos essa. E o botão? Cadê? Vamos fazer agora. Né? Fazer o botão. Ó. A gente vai fazer um peãozinho, igual o peãozinho da rosa, tá? Ai. Pro botão a gente vai usar só duas. Boa noite, Luiza Helena. Seja bem-vinda. A gente vai usar só duas, tá? Eu vou usar esse aqui. O botãozinho é o arame. Ah, não. Tem aqui. Achei. Deus é bom. Ó. Ó. O que tem três. Eu vou usar esse, porque esse aqui tem um duro. Então a flor, como tá com os... Com os... Tá ali no alto, então... Vai ficar mais feio. Peguei uma tira de EVA. Agora eu não consigo ver quantas nós temos, né? Ah, 72. Tô olhando. E você vai fazer um peãozinho. Ó. Ó. Agora que lembrou, Luiza Helena. Sem problema não, mulher. Ó. Gente, nós vamos fazer os sortensos. Fica aí. Anota que essa live só ficou extensa. Gente, eu gosto de fazer essa live esse horário. Nove horas, tá? Até porque... É o horário que eu consigo aqui em casa, né? Por causa das crianças. Fica meio puxadinho. Tem horário de jantar, tudo, né? Então... Não dá pra me fazer oito horas. Não consigo. E até porque tem gente que vai pra igreja, né? E sai da igreja nove horas, então... Aí não dá. Se eu fizer as oito, eu perco a audiência dos meus... Dos meus seguidores fiéis. Que são da igreja, né? Vou fazer uma tiara igual a tua pra mim. Amém. Mas aqui é boa que é só encaixar. Ó, fiz um pião. O pião tá até gordinho, né? Tá meio caprichado. Vem aqui... E vou fechar. Ó, vou puxar aqui. Vou fechando. Vou cortar um pouco isso aqui, né? Você pode ir colocando uma por cima da outra, tá, gente? Só ter um pouquinho de paciência que vai dar certo. Eu tô com medo de sujar a peça, porque eu tô com a mão toda verde, né? Se a cola grudar aqui... Ó, tô fechando, tá? Ó, Lu, tenta fazer só com a morisca. Ela vai ficar maior, né? Ou se você tiver a margarida, que tem a de pontinhas, também dá. Ou a sépala em M, que é cinco pontas. Acredito que dá. E aqui, a última, a gente passa a cola dos dois lados. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou fechar mais aqui. É que eu não posso ficar apertando, porque o meu dedo tá cheio de cola. Ó, fechei, tá? Ó. Agora venho com ela aqui. E faço isso aqui, ó. Ó, o molde é só se você cortar um círculo e ir fechando ele. E ir cortando... Dando vários cortes, né? Corta um círculo e vai cortando... Vai marcando e vem cortando e depois vem fazendo as pontinhas. Ó. Vou colocar a sépala. A sépala, lá do botão, nós vamos colocar pra cima, tá, gente? Ó. Aí você faz assim, ó. Onde tiver, não tiver colado, você passa a cola e ele tem que grudar. O ideal aqui é que ele fique mais fechadinho aqui, ó. A sépala mais grudadinha, tá? Aqui. Aqui. Ó que lindinho que fica, ó. Se você quiser colocar a sépala só nesse botãozinho, tudo bem. Mas eu achei legal fazer assim, ó. Ou se você quiser colocar duas... Né? Aí fica o critério de vocês, né, gente? Cada um com as suas criatividades. Não, não. Pera aí. É que esse aqui fica mais fininho. Vou engrossar ele com a fita creme. Ficou lindo, né? Também gostei. Ó. Nesse aqui eu vou colocar duas folhinhas só, tá? 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 Eu tô vindo com a fita creme, que é pra poder ficar mais grossinho aqui, ó. O caulezinho, né? Jorgelina Ávila de Melo, boa noite. Seja bem-vinda. Bete Oliveira, amei esse botão. Ficou lindo, né, Bete? Eu gostei. Agora eu vou dar acabamento. Gente, a gente já vai montar nosso arranjo. E a gente vai pro nosso sorteio. Então fica colado aí, ó. Se dormiu, acorda. É a parte que agora é pra passar a fita, né? Porque com a folha já colocada fica mais difícil. Mas nada aqui, gente. Não dá um jeitinho, não é possível. Coloca aqui, ó. Coloca pra cima. Agora só alegria. O nome dessa folha é a folha da Gébera Realista M. Vou mostrar pra vocês. Gente, terminamos, né? Acredito, glória a Deus. Conseguiu. Agora vamos... Gente, eu improvisei um vaso aqui, só pra poder colocá-la pra vocês, tá? Ó. Pra improvisei um vaso. Pronto. Agora vamos lá. Gostou do vaso, Jojo? Eu tava precisando de um vaso grandinho, gente, pra colocar. Vocês não têm noção. Eu vou colocando assim, depois a gente vai arrumando, tá? Porque aí eu vou olhando aqui conforme o andar da carruagem. E como eu não vou colocar gesso, então eu vou colocando elas aqui. E eu vou intercalar com as brancas. Tá? Então, vocês aguentem aí. Eu vou escolher um lado aqui pra ficar bonito. Sempre tem um lado que fica mais bonito, né? Não adianta. Eu quero que fique um botão aqui no alto. Ó, tô montando aqui, tá? Vocês aguentem. Deixa eu ver se não tá muito alto essas margarilhas. Porque se ela estiver muito alto, tem que ter uns cortezinhos nela, né? Porque elas não podem estar muito altas. Essa aqui eu vou diminuir um pouquinho. Eu quero colocar aqui na frente. Aí, entrou, entrou. Vou diminuir um pouquinho. Como eu deixei o fundo do vaso mais coisa, então... Deixa eu ver aqui como é que tá aqui atrás. Fala, Sérgio. Você me pôr um arranje de cheio. Ai, você exagerada? Sua, eu tô nem aí. Não? Aqui acho que tá bom. Aqui vai ser a parte de trás, que eu vou escolher pra trás. E a parte da frente? Eu quero mais uma margarida aqui. Ai, ficou lindo. Que coisa mais bonitinha de mamãe. Coisa mais linda que mamãe fez. Olha, gente, como ficou bonita. Você pintou essa flor? Pintei, lógico que eu pintei, mulher. Oxi, se eu não pintei, pintei. Gente, se vocês perderam, as pessoas que chegaram agora... Ai, Kelly, eu perdi o começo da live. Não se desesperem. Tá? Não se desesperem, porque a live estará gravada, baby. A salvação na humanidade. Tá bom? Então, não se desesperem, porque a live estará gravada. Calma aí, gente, que eu tô arrumando aqui, tá? Não sai daí, não, que já já eu viro pra vocês. Eu já tinha montado ela antes. Então, eu já tinha uma noção, mais ou menos, como eu queria ela. Eu tô colocando aqui de improviso, né? Mas, vocês podem colocar ele do jeito que vocês quiserem. Vou colocar uma aqui. E vou colocar outra aqui. Tem um botãozinho aqui atrás, eu não tô vendo. Tem um botãozinho aqui. Deixa eu ver onde ela tá indo. Ela tá torta. Ó. O que vocês acharam, gente? Fala aí pra mim. Olha que lindo que ficou. Gostaram do meu arranjo? Vou até colocar ele mais pra baixo aqui pra vocês verem, ó. Essa aqui eu escolhi pra ser a frente do meu arranjo. Deixa eu ver se as minhas samambaias lindas, que me deram o trabalho de frisar, estão aparecendo, né? Porque... Ó, gente, que lindo, ó. Esse branco deu um tchan, né? Ó, deu um tchan aqui, né? Vou colocar ele mais pra baixo, porque eu quero que apareçam mais as minhas... Minhas florzinhas, né? Ó. Olha que lindo que ficou. Olha, ó, ó. A samba vai dar um tchan, gente, ó. Fala sério. Vocês podem fazer ela até no tom claro, tá? Pra dar um tchan a mais, né? Ó. E eu fiz, acho que seis no total, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem uma aqui atrás. A parte de trás, ó. A parte de trás. E a parte da frente, gente, ó. Quem vai tirar uns prints aí depois, ó. Que lindo, gente, ó. Ó, ó, ó. Perfeito, né? Ó. 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 Legenda por Sônia Ruberti